Está confirmado mais um recorde. Ano a ano, o Piauí aumenta a produção agrícola. Segundo o levantamento feito pela Conab, na safra 2010-2011, o Estado colhe 2.260.000 toneladas de grãos. A soja, que responde por metade da produção, tem índice quase 32% maior que no ano passado. Além da expansão da área plantada em 11%, a produtividade também contribuiu para elevar os números. Cada hectare produziu 17% mais que no ano anterior. Reflexos do tipo de cultura que tem ganho destaque no Piauí. Essa produção da soja é basicamente da agricultura empresarial. Uma agricultura tecnificada, com alto nível de produção e produtividade. Tem conduzido a esses bons números no Estado do Piauí. A perspectiva de cultivo futuro, preço de mercado, tem sido um fator que tem levado também à expansão dessas culturas no Estado.